Incrível! Em milhares, brasileiros se reúnem em uma forte oração pelo Brasil. Assista ao vídeo! Vem a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. O composto de cada dia nos sai hoje. Mas livrai-nos do mal! Amém! E livrai-nos! Nos livrai-nos! Da Globo, do PT e do STF! Amém! 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 Eu, Guto Canal Solar, desejo a todos os amigos, inscritos e não inscritos, um Feliz Natal! E que Deus abençoe a todos! Até o próximo vídeo! Tchau! Nos livrai-nos! Da Globo, do PT e do STF!